É aí, a Operação Força Total também deu resultados no Vale do Mucuri. Eu converso agora com o repórter Fantônio Pesso, que tem informações da apreensão de mil papelotes de droga na zona rural de Catuji. Nosso Deus! Fantônio, Fantônio, como é que foi essa ação, meu amigo? Muito bem, Nicomé, a gente sempre tem falado aqui que a Polícia Militar Rodoviária tem intensificado as ações de fiscalização nas rodovias aqui da região, nos mais de 2 mil quilômetros que a Polícia Militar Rodoviária faz a fiscalização e o que aconteceu ontem foi justamente isso. Um motorista se aproximou de uma blitz e a partir daí ele tentou fugir, tentou fugir por a estrada de uma fazenda. A polícia foi atrás, conseguiu interceptar esse veículo e verificar. O veículo tudo ok, com o motorista tudo ok, mas dentro do carro foi observado, olha aí, Nicomédias, mil papelotes de substância semelhante à cocaína. Claro que vai ser submetido à perícia para confirmar se realmente é cocaína ou não, mas em caso positivo, Nicomédias, essa droga está estimada em torno de 50 mil reais. E ainda, uma quantidade de dinheiro que foi apreendida, em torno de 2 mil reais em dinheiro celular, o cidadão foi preso, o veículo recolhido ao depósito conveniado do Detran, o sargento Átila me disse que em entrevista com o cidadão, perguntou para ele, mas peraí, essa droga é sua? Não, não é minha não, seu guarda, não é minha não. Ah, mas tá, se não é de você, então de quem é? Ah, eu ia levar para uma pessoa e ser tubinha. Agora você conhece bem, Nicomédias, levar mil papelotes de substância semelhante à cocaína para ser tubinha. Então, a droga foi interceptada, recolhida para a delegacia, não vai chegar ao seu destino e vai dar paz e tranquilidade à MG211, ao Vale do Mucuri e a ser tubinha, Nicomédias. Toda a região aí, zona rural de Caturgi, papelote. Você vai dizer, ah, Nicomédias, mais extremo, mais de grandes cidades, capitais, não tem isso mais não. Não tem mais não, isso tá entre nós aí, entre nós que eu falo, assim, no meio da sociedade. Perto de mim não, fica perto disso não.